Pessoal, estou aqui no mapa dos heróis, podemos dizer. É, porque eles são heróis. E eu acabei de iniciar o jogo aqui, e eu já vou ter que escolher um... Tipo, uma casa, um lugar. Eu acho que eu não sei pra que lado eu ir. Vem qual. Eu posso ir nesse do Thor? Ah, não, já tem uma pessoa. Ah, então eu acho que eu vou nesse daqui, eu acho. Ah, não vou nesse mesmo. Mas antes de... Oh, calma aí. Antes de entrar aqui, eu quero que vocês façam uma coisa. Eu quero que vocês se inscrevam no canal, e deixem o like também, viu? Pra eu poder entrar. Agora que vocês já fez isso, porque eu sei que vocês não iam deixar de se inscrever e deixar o like, então eu acho que eu já vou entrar já. Eu vou entrar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Entrei, agora essa fábrica é minha. E eu acho que eu já vou iniciar já. Vendo bem aqui já, que essa parte é de graça. Já comprei o primeiro, agora eu vou até aqui. E já pago meu dinheiro já. E com esse dinheiro não dá pra comprar nada. Não dá pra comprar nada. Agora eu acho que já dá já, né? Não, deixa eu ver quanto é o preço desse daqui. Isso daqui é 100. E esse daqui é quanto? 150, nossa, mais caro ainda. Ainda vou ter que economizar mais um pouquinho de dinheiro. Agora já dá pra comprar, já. Já comprei o segundo aqui. Já tô começando bem. Já tô começando bem. Peguei aqui. Percebe? Eu acho que vou pegar um pouquinho mais. Pronto. Deixa eu ver. Eu já tenho 120 e já posso comprar aqui. Tô indo muito bem. Eu acredito em mim. E eu acredito que essa fábrica aqui vai ficar bem grande. Ficar maior. Já tenho 140. Ou já tem mais 100 já pra pegar. E deixa eu ver se já dá pra... Ah, não. Ainda não dá. Esse daqui é quanto? 425. E esse daqui... Como é que é? 750? 450? Meu Deus. Eu não cheguei nem perto de chegar até aí. Peraí, eu já não posso comprar esse daqui? Ah, tá. Eu já posso já. Comprei o terceiro. Agora vai me gerar bem mais dinheiro. Eu tô com 225 já. Já tem 120 aqui. Eu vou pegar mais dinheiro. Eu vou pegar mais dinheiro. Calma aí eu vou esperar completar 100 pra eu pegar. Agora eu já peguei 100. Agora eu tô com 595. Só falta mais um pouco pra eu poder já comprar esse próximo aqui. Peraí, já posso? Já não posso? Nossa, é verdade. Consegui comprar. Eu cumpri os vidros da fábrica. Porque em todo lugar precisa ter vidro, né? Desde que seja um comércio, um lugar ou até mesmo uma casa. Mas eu já consegui 430 porque enquanto eu falava tudo isso, o negócio só ia aumentando. Já consegui mais um pouco. Agora eu tô com 585. E não dá pra comprar nada até agora. Calma aí. Deixa eu ver quanto custa esse daqui. 1500. Não é nem tão caro assim, não. É só 1500 mesmo. Ah, mas eu tô quase chegando lá já. Vou esperar economizar um pouquinho mais de dinheiro. Eu até queria sair pra poder bater nos outros jogadores ou usar as minhas habilidades. Só que, de qualquer forma, nem dá pra usar porque eu não tenho, cara. Eu nem consegui as minhas habilidades ainda. Já dá pra comprar um outro aqui, já. Olha, enquanto eu tô com sorte. Porque ninguém veio aqui me provocar. Porque eu só tô na minha fábrica e ninguém veio. E eu espero que continue assim. Vai, carrega logo o dinheiro. Calma aí. Deixa eu ver quanto que custa aqui. 2500, eu acho. Ah, cara. Cara, eu tô de olho naquele jogador. Ele vai me provocar. Só tô olhando ele. Tô de olho nele. Ah, não. Ele vai pegar lá o dinheiro. Eu quero logo construir a segurança. Eu só coloquei laser até agora. Calma aí. Deixa eu pegar logo uma habilidade. Porque eu quero me sentir mais seguro. Pera aí. Eu não posso comprar? É 1500. Eu não tenho. O negócio apareceu no verde pra mim literalmente. Eu acho que foi um bug mesmo. Mas logo, logo eu já posso comprar. Pera aí. Eu já posso comprar? Já. Ah, não. Falta pouco pra eu poder já comprar. Será que agora eu consigo? Pera aí. Eu já consigo já. Ah, não. Vem o jogador. Caramba, eu preciso sair. Eu preciso fugir. Ah, agora sim eu tenho a minha habilidade. Agora, bora. Pode ir pra cima. Pera aí. Deixa eu ver a minha habilidade. Pera aí. Deixa eu ver. Não vi direito. É isso? Dá um soquinho com a mão? Ah, eu acho que esse suco deve ser forte, né? Pra... Eu acho que deve ser, né? Porque só um soquinho assim, sem vergonha, não é possível isso. Mas aí. Já peguei mais dinheiro, já. Mas eu com mil e... Não é real. Eu tô com mais agora porque eu acabei de pegar. Eu acho que... Deixa eu ver o preço dos outros. Deixa eu ver aqui. Vamos aí. Ah. Não consigo comprar ainda não ali. Eu vou esperar mais um pouco pra... Poder ir comprar aqui. Calma aí. Será que eu já posso agora? Não, ainda não posso. Vou voltar aí. Agora eu já posso. Agora eu já posso. Isso mesmo. Já posso. Eu tô indo muito bem. Ah, não. Entrou o jogador, cara. Eu vou matar... Agora que eu já tenho habilidade, eu vou matar quem eu quiser. Então, com licença, deixa eu mostrar a minha habilidade. Calma aí. Deixa eu bater nele. Bate, bate, bate. Não, eu errei o soco. Droga. Ele acertou. A minha vida tá na metade. Eu matei ele. Essa mão é muito boa. Fui eu que matei. Ah, não. Ele vai querer se vingar de mim. Eu vou pegar o meu dinheiro e já vou construir logo a minha parede. Eu vou construir tudo. Porque ele vai ir atrás de mim, cara. Eu tô preocupado. Eu tô preocupado. Eu matei o jogador em só um soco. Eu nem sei se eu dei dois. Mas ele vai ficar com raiva de mim. Ele vai ir pra cima de mim. É, eu tinha razão. Ele foi atrás de mim. Ah, cara. Eu não sei se eu vou durar muito tempo. Porém, eu tenho a minha luva. Ele me matou. Eu acho que agora que ele se vingou de mim, ele não vai mais querer ir atrás de mim, né? Eu espero que sim. Não deu muito certo, não. Mas eu realmente sabia que ele ia atrás de mim. Provavelmente, né? Porque eu tinha matado ele, né? Então, provavelmente ele ia querer se vingar. Aí, pelo menos, eu matei ele uma vez. Mas agora eu vou me concentrar mais na minha base. Esse daqui é quanto? 3.400. Eu ainda não tenho dinheiro. Esse daqui é muito caro, essas coisas. Por que não podia ser mais barato? Ah, porque eu acho que também se não teria graça, né? Olha, deixa eu ver quanto custa aqui. Quanto custa... Custa 5.000... Ah, não. Tá de brincadeira comigo, né? Eu tô de olho nesse ponteira negro aqui. Ele tá meio perigoso já. Ele já me matou já. Olha, ele tá aqui em cima. Ele vai descer. Eu sabia. Esse cara me odeia. O que foi que eu fiz pra ele? Ah, eu tô fugindo. Cara, eu vou tentar me esconder. Olha atrás dessas bases. Eu não quero que ele me encontre, cara. Calma aí. Cadê ele? O cara sumiu. Ah, então eu vou voltar a construir. Fiquei meio preocupado naquela hora, mas... Eu vou voltar pra minha construção aqui. Tem. E... Eu vou pegar meu dinheiro já. Uh, já consegui 3.000 e pouco. Agora eu tô com 7.000. Pera, eu já posso comprar isso. Não tá aparecendo a minha opção de eu comprar. Ah, eu comprei. Olha o cara ali. Só que o homem tem... Ah, ele conseguiu passar. Ele conseguiu passar. Sai. Deixa eu sair, deixa eu sair. Deixa eu sair. Deixa eu sair. Deixa eu sair. Eu quero sair. Ele quer me pegar, esse cara maluco. Ah, ele não consegue sair. Eu quero a muito nome. Ah. Eu vou esperar, então. Ele não consegue me matar. Ele me matou? Como assim eu tava fora da base? Ah! Eu vi ele. Eu vi ele. Tô tentando atrair ele pra perto desse laser, cara. Eu quero que ele encoste no laser. Eu quero que ele saia da minha base. Eu quero reconstruir. Se o cara não for de me matar, eu vou ter que dar um jeito nele, né? Eu não matei ele. Ah, cara. A vida dele só tava na metade. Calma aí que agora eu vou me vingar dele. Calma aí. Ah, agora o nosso amigo aqui vai fugir, né? Pô, mas esse cara é um amarelão, viu? Ele ainda não morreu. Como assim? Eu já dei tantos socos nele, já? Ah, não. Eu tô deitado. Levanta. Pega a armadura. Quer dizer, a mão de ferro, tanto faz. E bate nele. Eu quero que ele saia da minha base, né? Ah, ele morreu, finalmente. Calma aí. Agora é a minha chance. Agora que ele morreu, eu posso terminar de construir a minha base. Eu economizei muito. Não é possível. Eu preciso fazer... Ah, não, cara. Eu preciso de 10 mil pra poder fechar isso daqui. Eu preciso fechar. Antes que ele tente voltar aqui de novo. Ô, meu irmão, cai fora. Uh! Ah, não. Agora mais um entrou na minha base. Eu tô sendo tratado como um noob, cara. Eu não sou noob. Ah, já dá pra comprar já, cara. Eu preciso comprar isso. Ufa, comprei. Agora tô mais seguro agora. Agora que eu já consegui... Deixa eu ver quanto custa isso. Ah, cara. 5 mil. Tá de brincadeira. E aqui, deixa eu ver. Cadê? Cadê ele prendendo? Ah, 3.400. Eu acho que eu vou comprar esse primeiro. Pra depois comprar a nova habilidade. Ah, eu vou aproveitar. Já vou ficar com a mão aqui, né? De... Porque... Tipo, pra garantir. Porque... Caso alguém entre aqui, eu já tô pronto pra bater na ela. Por que eu morri? Ah, não. Ah, não. O cara entrou de novo. Ele entrou de novo. Por quê? Como assim? Ele entrou de novo. Ele entrou de novo. Cai fora da minha... Na minha casa. Cai fora. Cai fora. Cai fora. Cai fora. Cai fora. Cai fora. Ai, eu matei... Eu matei ele. Deixa eu... Agora que eu consegui... Montar. Eu já vou ir pro... Angar de cima já. Eu vou ver se eu posso comprar algo. Não, não posso comprar nada. Mas olha o cara ali. É o Pantera Negra. Ele mesmo. Será que ele consegue pular pra essa parte? Meu Deus. Ele me deu muito dano. Eu já tô com a minha mão aqui preparada. Pra caso ele venha, eu... Meu cara... O cara... Todo custo ele quer matar eu. O que eu fiz pra ele me odia tanto. Vou ficar aqui, protegido. Mas eu não sei se ele pode pular pra cá. Ele subiu. Ele subiu. Eu tô indo no meio, na área mais perigosa, onde todos os jogadores aparecem, mas... Eu entrei. Eu tô indo no meio. Vou me esconder desse cara. Eu não quero ele na minha presença. É a minha chance. Eu posso aproveitar e roubar um poder. Deixa eu ganhar o meu poder. Por favor, calma aí. Por que eu não posso pegar? Olha o cara. O cara ficou com medo do jogador. Isso, peguei. Agora a planteria negra não me matar. Eu esqueci do laser. Eu sou um jumento. Esqueci do laser. Ah, cara. Eu esqueci do laser. Eu sou um jumento mesmo. Como é que eu esqueci do laser? Eu não acredito. Eu esqueci do laser. Fiz de tudo certo. Tudo certo, mas eu esqueci do laser na hora. Eu sou coisa de noob, viu? Ah, não. Matéria negra, não. Tudo menos ele. Ele não vai me matar. Na frente. Ah, não. Ele me matou. Ele não consegue me pegar. Não é possível. Ele vai me pegar mesmo, será? Não é possível. Tô aqui na frente dele. Ele me... Ele... Ah, não. Quer saber? Deixa o like, se inscreve no canal. Eu desisto, cara. Ele realmente é um verdadeiro pro. Adeus.